Hello my friends, aqui é a Gabi e eu vim trazer pra vocês mais um vídeo. Galera, estou andando pelo mapa aqui de Red Dead Redemption 2, vou mostrar pra vocês. Eu estava indo fazer outra coisa lá em Enesburgo, mas surgiu de repente uma missão secundária pra fazer aqui. E eu decidi fazer essa missão secundária e trazer pro canal pra gente poder fazer junto. Então, a primeira missão secundária que eu tô fazendo com o Jon, se eu não me engano. E eu já vim trazer pra gente acompanhar junto aí. Não sei o que que é, tá? Se fosse com o Arthur, talvez eu até saberia qual que é a missão, mas eu não fiz muitas coisas com o Jon. A maioria das vezes que eu joguei o Red Dead, eu joguei com o Arthur. Eu nunca aprofundei muito assim a minha exploração com o Jon. Então agora a gente vai ver aí o que que é essa missão. A gente só precisa encontrar realmente onde que está esse ponto de interrogação. E a gente já iniciou essa missão aí. Normalmente essas missões, elas têm parte 1 e parte 2, ou até parte 3, dependendo do tamanho da missão. Se for o caso dessa, a gente vai trazer em outro vídeo, tá galera? Então eu acho que já dá pra iniciar o diálogo aqui e eu vou deixar rolando. Você está bem? Help! Help! Você está mal, parceiro? É, está dentro de mim. Eles estão dentro de mim. Você não está bem, amigo. Butch's Creek. Onde? Butch's Creek. É onde você está? Butch's Creek. Você quer que eu peguei? Eles estão dentro de mim. Vamos lá, amigo. Não sei se vocês repararam, mas... Aparentemente parece que o cara está, sei lá, meio zureta. Não sei se ele foi picado por uma cobra ou se ele está bêbado ou alguma coisa do tipo, mas... Basicamente a gente tem que levar ele lá na cidade. Eu acho que é aquela cidade onde tem aqueles caras lá em cima, aqueles caipiras lá... De cima ali, então a gente vai levar até lá. Eu nunca ficava muito tempo nessa cidade durante o jogo, porque toda vez que eu passava lá, eles me atiravam em mim. Então, eu saía correndo porque eu não queria que minha honra abaixasse. Só que agora a gente está tendo a oportunidade de ir até o local sem que eles nos aniquile de tiro, né? Então, é isso aí, galera. Não acho que não é tão longe daqui, não, essa cidade. Porque, se eu não me engano, fica bem perto de Anesburg e eu estava indo para lá. Então, pode ser que essa missão seja ali próximo de onde eu já estava indo. Outra coisa também interessante, galera, é que eu achava que era uma cidade totalmente isolada, assim, vazia e que não tinha nada de mais. Mas, aparentemente, as missões nelas ficaram para o John, né? A gente está chegando aqui. E eu não tenho certeza se essa missão vai ser uma missão inteiramente completa, mas acredito que sim. E talvez a gente consiga finalizar, tá? Bom, a gente já chegou no local e já estamos sendo encarados por alguns moradores. Eles não estão muito acostumados, eu acho, com outros tipos de pessoas da cidade. Então, eles meio que estranham, né? Pelo que eu estou entendendo. Ele estava em um estresse. Ele parece que está calmo agora. Eu encontrei ele no rio. Lemuel, caro, lemuel, é um homem tão nervoso, é um homem tão bom. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Desde que as problemas começaram, ele não está o mesmo. Ele está em mim. Por que ele está olhando para mim engraçado? Ele não está bem. É... é a escuridão. Ele disse que é a escuridão. Quem disse que é a escuridão? Bem, a escuridão... Bem, obrigado, senhor. Obrigado por... É em mim! Polícia, polícia, senhor. Lemuel, não é bem, senhor. Você tem alguma coisa para mim? Sim, claro, senhor. Amo e amizade no escuro. O que mais tem? Obadiahenton, é eu. Amo e amizade. Amo e amizade. Não é um vila rico, senhor. Mas com amizade. Rico! Obrigado. Beleza, galera, finalizamos. Hoje não é um dia legal para o Lemion. Além de ter sido picado por uma cobra, não sei, ou pela escuridão, ele ainda foi localteado pelo John. Bom, e aqui no registro tem o resumo da missão. A sabedoria dos anciões, um homem doente, desacordado, voltou ao Estrito Butcher. E mais é revelado sobre a aldeia. Então, basicamente, eu acho que vai ter uma segunda parte. Eu estou aqui no mapa, ó. Então, eu acredito que vai ter uma segunda parte. Mas, eu vou trazer para vocês aqui agora. Vou mostrar para vocês aqui agora, galera. Uma parte onde eu encontrei uma moça meio doida, assim, né? No meio da mata, em uma das minhas explorações. E ela me conta sobre essa cidade. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. E depois a gente vai dar uma leve olhada, assim, na aldeia. E aí? Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu acho que você pode sentar um tempo. Eu certeza que eu aprecio isso. Você não é, mesmo que eu estou aqui. Eu tenho me sentado aqui. Então, dois dias ou mais ou mais. E aí, o Cherry Ann guzzou-se todo o Chitterland. Então, eu vou lá, procurando os cachorros. Só que Esther ainda tem meus amados frescos. E eu tenho uma boa circulação, até o melhor dos tempos. Então, em novembro, meus braços sempre viram brown. Então, eu gostaria de beber um pouco. Para manter-me calma. E aí? Eu acabei de acordar em um rio, 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 como um chitinho. Eu me perdia muito fácil. Você nunca ouviu de um lugar chamado Butcher Creek, senhor? Nossa toda a cidade foi marcada por um demônio, que roubando nossos corpos e nossas mentes. E nós todos foram curtir. E não temos nada que podemos fazer, mas esperar o nosso tempo. Espera. Por que você me olha assim? Agora, eu não sei se eu gosto, senhor. Senhor, você tem o mesmo look que meu anjo tem. Eu vou tomar minhas chances. Você fica longe de mim! Bom, galera, essa passagem que aconteceu foi antes de eu encontrar essa missão secundária, obviamente. Mas eu me recordei que ela comentou sobre a cidade, então eu decidi trazer esse vídeo para vocês, ó. Eu mudei a visão aqui para vocês verem. Já temos aqui um morador, né? Tocando uma viola para a gente, né? De boas-vindas aí. E todo mundo merece escutar uma musiquinha na fogueira. Ó os outros moradores aqui, um doguinho. Se vocês repararem bem, galera, a maioria dos moradores dessa cidade aqui, eles têm algum tipo de deformação e pode ser associado até a essa maldição que a mulher aí comentou, né? Eles também são pessoas muito desconfiadas, né? Se você chega perto assim, eles já ficam tipo e aí, cara, que você tá me olhando? Quer levar um tiro? Que nem eles fizeram comigo várias vezes aqui. Então, galera, achei interessante eu trazer essa passagem para vocês porque assim que a missão iniciou e que eu vi que o nome da cidade era o mesmo nome que a moça lá tinha comentado comigo, comigo não, com o John, eu decidi trazer aqui essa parte para vocês. Inclusive, eu já tinha gravado essa parte para trazer como um vídeo curto, só que decidi trazer aqui para vocês uma emenda, né? Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre o vilarejo e querem saber a continuação dessa história, saber o porquê que essas pessoas, elas têm essa maldição, curte aí o vídeo para dar aquela moral para o canal e comenta aí o que vocês acham desses tipos de missões secundárias. É muito importante para vocês terem acesso a todos os conteúdos assim que eles saírem fresquinhos aqui no canal, galera. É isso aí, quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando, que tá curtindo, que tá gostando aí dos conteúdos e dizer a todos muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveram aí no canal para dar aquela ajuda. Eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.